MÚSICA 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 E... fala, Sayajins! Beleza? Sejam todos bem-vindos ao meu canal, Orgulho e Sayajin. O meu nome é Vito e hoje eu vou analisar para vocês mais uma saga de Dragon Ball Z. E esse tipo de quadro funciona assim. Eu passei a reassistir Dragon Ball Z inteiro, tanto anime e mangá ao mesmo tempo. Para eu poder fazer a comparação, anime e mangá de Dragon Ball Z. Eu já fiz aqui a Saga Sayajin e Saga Frieza inteira. E com isso eu comecei a reassistir Dragon Ball com outros olhos, no caso, prestando mais atenção aos detalhes, diálogos, conversas, personagens, acontecimentos, lutas e muita coisa que eu nunca percebi inteiramente. E o maior exemplo disso é a Saga dos Sayajins. Porque pra mim essa saga, na minha memória, é uma saga ok, boa e ponto. E eu só fui perceber o quanto essa saga é importante e impactante após reassisti-la. Porque eu nunca dei valor pra ela devido. Porém, ao rever eu vi que é realmente uma saga perfeita e maravilhosa. Mas agora chegou a vez de analisar uma das sagas mais amadas e a favorita de muitos fãs. Que no caso é a famosa Saga Frieza. E eu reassisti essa saga inteira, tanto anime e tanto mangá. E eu prestei atenção em tudo, analisei com detalhes. E a questão é, essa saga realmente é perfeita? É maravilhosa ou é somente nostalgia? Isso que eu vou explicar, analisar tudo, nesse vídeo. E lembrando, aqui no canal são vídeos todos os dias sobre Dragon Ball. Não perca nenhum. Muito obrigado por assistirem. Então, vamos começar. A Saga Frieza tem uma peculiaridade que é a seguinte. O seu enredo e roteiro tem a ver com a continuidade da saga anterior. Então, todos os acontecimentos da saga Saijin impactam diretamente na Saga Frieza, uma continuação direta. O que é uma coisa bem rara em Dragon Ball. Já que as sagas são praticamente fechadas. Então, a cada saga é praticamente uma nova história. Mas a Saga Frieza continua os acontecimentos da saga dos Saijins. Onde os Guerreiros Z, Yanti, Atex-Han, Chaos e Piccolo morreram na luta contra os Saijins. Então, nesse caso, Bulma, Kuririn e Gohan vão até Namiku-Z em busca das esferas dragão para poder viver a todos. E basicamente, essa que é a premissa e sinopse da saga. E eu vou começar agora falando sobre a saga em si. E o primeiro arco dessa saga é quando chega Namiku-Z e tanto Bulma, Kuririn e Gohan e vão buscar as esferas. Só que eles descobrem que não estão sozinhos, porque quem também está lá é o exército do Frieza. E para piorar, a nave deles é destruída. Isso é que cria uma tensão absurda, porque tanto Bulma, Kuririn e Gohan são muito fracos. Não vão conseguir enfrentar e derrotar um Zarbon, um Dodora, as forças para esse Argnil ou Frieza. A única opção é correr e se esconder. Isso aqui é muito bem feito, porque eles estão cercados de inimigos e tem que ficar escondidos. E a tensão criada é muito boa. Onde tem vários momentos que eles estão escondidos e são quase pegos. Aí tem que ficar em silêncio, abaixar o que se esconder e a gente assistindo fica bem tensa e preocupar se eles vão ser pegos ou não. Então essa trama do Kuririn e Gohan serem a caça e não caçar dois, não atacar, mas se esconder, ela é muito bem feita. E isso só aconteceu por um motivo. O Akira Toriyama optou por manter o Goku afastado e longe desse primeiro arco. Repetindo a tática que ele usou na saga anterior, de esconder o protagonista. Onde basicamente ele mantém o Goku afastado em outro lugar, treinando para chegar no local, nunca vai demorar a chegar. E enquanto ele demora, os personagens secundários vão ter que se virar e conseguir manter a luta e sobreviver até o Goku chegar. E alguma pessoa vendo isso aqui vai falar, isso aí é um clichê de anime, todo anime tem isso. Onde vai lá o protagonista treinar, demora a chegar, os outros vão lutando no lugar dele e tal, daqui é padrão, sempre tem. Mas então, isso realmente é clichê. Atualmente muitos animes adotam o Satoshi esconder o protagonista, isso aqui é normal. Só que antigamente não era. Isso porque o normal é o protagonista aparecer o tempo todo, é porque o anime é dele. Então ele terá que lutar e aparecer o máximo possível. Porém, vem o Akira e manda o Goku ficar afastado da metade do arco e na Mikuzei no começo, tá ligado? Então ele tira o Goku de cena o tempo todo. E essa aqui é uma ideia genial, porque você mantém o principal, o seu trunfo escondido, guardado, para aparecer depois. E dessa forma você dá destaque a outros personagens, dá o destaque ao Gohan, ao Kuririn, ao Piccolo, ao Vegeta, a outros. Então deixar o Goku de lado nesse primeiro arco realmente foi uma boa escolha. Só que tem um problema, quem é que vai lutar em seu lugar? Porque sem o Goku nós temos ali o Kuririn e o Gohan. Só que esses dois são bem fracos, não vão conseguir lutar contra alguém forte, podem enfrentar algum figurante ou só fugir. Podem lutar contra alguém forte, uma luta importante não vai ter. Então aí o Akira teve uma ótima ideia, colocar como protagonista simplesmente o Vegeta. E essa aqui com certeza foi uma escolha muito arriscada. Porque assim, o Akira abandona o Goku, que é o principal, muito amado, no começo da saga deste lado. E foca no personagem que era vilão, que apareceu agora que é o Vegeta. E mano, isso aqui tinha tudo para dar muito errado. Entretanto funcionou perfeitamente, porque meu parceiro, o Vegeta é um personagem muito foda. O Akira queria um personagem muito foda, do nada, colocou ali e se encaixou perfeitamente. Então o Akira Toriyama deixou o Goku afastado e deu um foco muito bom para o Vegeta. Que surpreendeu com o personagem cara, foi um personagem realmente muito incrível. Tanto é que o Akira planejou que o Vegeta morresse em Namikazei. Seria essa última saga ali, ele aparecer morrer e pronto, foi embora. Porém, ele foi tão amado pelos fãs que ele voltou, tá ligado? De tão foda que ele foi. E o motivo é que o Vegeta foi um acréscimo surpreendente para a obra. Porque assim, nós tínhamos o Goku que era um cara mais bondoso, mais amigável, mais piedoso. Aí veio o Vegeta na sequência, completamente cruel e sanguinário. Matando todo mundo de sangue frio, cara. Ele matou o Dodori, matou o Zar, matou o Gudo, matou o Bota, matou o Jesse. Mano, ele matou todo mundo que podia, tá ligado? Ele era muito cruel. Sem contar a arrogância e ignorância que o Vegeta tinha, cara. Era muito bom. Mas não foi somente para as lutas que o Vegeta foi importante. Mas também para a história em relação aos Saiyajins. Já que o Vegeta trouxe um aprofundamento maior para os Saiyajins. Em relação a quem destruir sua raça foi o Frieza. Querer vingança. O orgulho do Saiyajin. Goku tem que resolver para se tornar lendário Super Saiyajin. O poder invencível. Tudo quem trouxe foi o Vegeta. Então o Vegeta foi muito importante para essa subtrama dos Saiyajins. Já que durante toda a saga, Goku renega ser um Saiyajin. Ele fala que é um terráqueo. Depois ele aceita que realmente é um Saiyajin. Mas daqui a pouco eu me aprofundo mais nesse assunto. Vamos avançar um pouco mais a história. Então esse primeiro arco. Ele realmente é muito bom. Nós temos aqui muitas subtramas. Nós temos de um lado. Bulma, Gohan e Kuririn. Que tem como objetivo reunir as esferas. Para poder viver todos que foram mortos na terra pelos Saiyajins. E também tentar ajudar os Namikuseidins. Que estão sendo atacados e dizimados pelo exército do Frieza. E por outro lado nós temos o Frieza e seu exército. No qual ele quer conseguir as esferas para conseguir a sua vida eterna. E para isso fazendo uma chacina em Namikusei. Matando todos os habitantes. E no meio disso tudo também temos o Vegeta. Que também quer as esferas para conseguir a vida eterna e se vingar do Frieza. E essas três histórias começam em paralelo. Depois começa a se juntar. No caso Vegeta se junta com o Gohan e Kuririn. Então Frieza manda as forças especiais Gniu. E assim entramos no segundo arco dessa saga. No caso o arco das forças especiais Gniu. E nesse arco o Akira faz uma ótima quebra de clima. Porque assim. Namikusei está o caos. É a morte para tudo quanto é lado. É um clima pesado. A atmosfera tensa. Namikusei está o terror. Só que então chega eles. A elite máxima do Frieza. Aqueles que o Vendita sente medo e fala que são invencíveis. Aquele que o seu cão fala que não tem como derrotar. Aquele que o Frieza fala que são muito fortes. Então. A expectativa está no alto para eles. E quando chega o meu parceiro. É o puro alívio cômico. E assim. Seguindo a lógica. Do exército do Frieza. Hadith. Snapa. Vegeta. Dodoria. Zarbon. Você pensa o que? Que a elite é pior. A elite máxima vai ser muito mais cruéis. Muito mais assustadores. Então chega eles. E chegam no puro alívio cômico. E novamente. Isso aqui tinha tudo para dar errado cara. Num clima tenso. Sério. Me mete uns caras de comédia. Você pensa que vai dar errado. Porém. Novamente o Akira é gênio. Porque isso aqui se encaixa perfeitamente. Fica muito bom. E eles chegam fazendo pose. Dançando. Contando piada. Pulando. Brincando. Cara. Maior zoeira. E quando você os vê pela primeira vez. Você pensa assim. Meu irmão. Que merda é essa? Que palhaçada essa aqui? Isso aqui é mal furado. Isso aqui não faz mal sentido. Aqui é muito ruim. Porque assim. A maior tensão na Mercusei. A maior luta séria. É ver esses palhaços dançando. Tipo assim cara. Não tem caixa. Mas aí que tá. O Akira Toriyama fez isso propositalmente. Isso aqui é aquele famoso Dark Comic. E para quem não conhece. O Dark Comic. É uma expressão usada. Onde você pega um tom. Mais leve. Mais fofo. Mais de boa. E implementa algo mais Dark nele. E as forças. Especiais Gnyu. Tem esse tom. Eles são muito mais. Engraçados. Comédia. Divertidos. Porém. Tem um tom muito mais cruel. E brutal. Quando vão lutar. E isso é alinhado muito bem. Porque por exemplo. O Rikun. Ele é um cara. Engraçado. Bobão. Idiota. Porém. Muito brutal. Quando luta. Ele meteu a porrada no Vegeta. No Kuririn. No Gohan. Com muita maldade. Então. Ao mesmo tempo. Que ele fazia uma pose. Constrangedora. Ele quebrava o pescoço de uma criança. Ou seja. É o Dark Comic. Então. Akira. Conseguiu trazer uma cena mais. Cômica. Engraçada. Sem tirar o tom. De perigo da situação. Já que as lutas. Terminam com um tom brutal. Com Vegeta. Arrancando a cabeça do Gordo. E com Riku. Quebrando o pescoço do Gohan. E aí. Nós pensamos. Agora acabou. Não tem mais o que fazer. Perdemos. Até que enfim. Chega ele. Finalmente. O Goku. Chega. O personagem principal. Chega. E faz sua estreia. No meio da saga. É tipo. Um aniversariante. Chega atrasado. Na sua própria festa. E novamente. Eu reforço. A ousadia do Akira. Em fazer isso. Porque o personagem principal. Estrear. No meio da saga. No meio da saga. Fica a saga inicial. Fora de combate. Isso aqui cara. É muito ousadinho. Isso aqui é muito absurdo. Mas como eu disse. Atualmente. Isso aqui pode ser um clichê. Que é muito usado. Porém. Antigamente. Isso aqui era algo inesperado. Era algo tipo. Surreal. Isso é feito muito bem. Porque a expectativa do Goku. Chegar na Mikuzei. É uma expectativa. Muito alta. Para ver o que ele pode fazer. E quando o Goku chega. E vai enfrentar o Rikun. Ele derrota. Com somente. Um único golpe. O Rikun que parece invencível. Muito forte. Derrotou o Vegeta. Foi derrotado com facilidade. Com somente um golpe. Do Goku. E depois. Ele vai enfrentar. O Bother. E Jesse. E humilha. Os dois. Acaba com os dois. Tanto em velocidade. Em poder. Derrota facilmente. Então a elite máxima. Do Freeza. É derrotada pelo Goku. Com muita facilidade. Até que. Então. Finalmente. O Ginyu. Chega. Para poder enfrentar. O Goku. E aqui. Aguardamos. Um combate. Uma luta insana. Entre os dois. Entretanto. É uma luta. Bem. Diferenciada. Porque o Goku. É mais forte. Que ele. Então o Ginyu. Faz o que? Usa uma habilidade especial. A troca de corpo. E aqui. Mais uma vez. A Kira Toriyama. Surpreende. Com uma trama. De baita reviravolta. Porque todo mundo. Esperava. Que o Ginyu. Tivesse um poder de transformação. Ficasse mais forte. Algo assim. Porém. Ele vê. Com uma habilidade. Trocar de corpo. Isso aqui. É inesperado. Porque a trama. Estava desenhada. Goku vai chegar na Mikuzei. Vai lutar contra o Frieza. E é isso. Porém. Goku vai e perde o corpo. Isso aqui. É uma baita reviravolta. E agora. O foco da história. É conseguir fazer o Goku. Recuperar o seu corpo. Mas acaba que a trama. Também cria outra reviravolta. Porque o Ginyu. Não sabe usar o poder do Goku. E por conta disso. Vegeta mata o Jess. E vai lutar contra o Ginyu. No corpo do Goku. E quase o mata. E quando o Ginyu. Vai tentar trocar de corpo. Com o Vegeta. O Goku. Entra na frente. Consegue recuperar o seu corpo. E quando o Ginyu. Tenta trocar de corpo. Vem aquela famosa cena. De Goku arremessa. O sapo. Dessa forma. Ginyu vira o sapo. Dali em diante. E assim. Finalizando. Esse segundo arco. De Namikuzei. Que é o arco das forças especiais. Ginyu. E assim. Chegamos no último arco. Dessa saga. O arco do próprio. Frieza. E o Frieza. Também carrega. O Dark Comic. Te parecer alguém. Inofensivo. Educado. Cordial. Porém. É um sádico. Psicopata. Engraçado. Assassino. Que sente o prazer. De torturar. E ver o sofrimento. Alheio. Seja inimigo. Ou até aliado. E o Frieza. Demonstra. Uma personalidade. Muito única. Porque estamos acostumados. Com vilões. Mais agressivos. Que falam com mais raiva. Com mais fúria. Impondo respeito. Muito medo. Porém. O Frieza. Ele é muito mais. Calmo. E tranquilo. E ele fala. De uma forma. Muito educada. Por exemplo. Por gentileza. Você poderia me contar. Onde eu posso contar. Seu dragão. Eu quero realizar. Meu desejo. Poderia me ajudar. Por favor. Seu amigo Zedin. Tipo. Ele fala com muita. Alta classe. Tomando até um vinho. Você não vai me contar. Poxa. Que pena. Fico muito magoado. Com a sua escolha. Então vou torturar você. E toda a sua família. Só por diversão. Isso acontece. Porque o Akira. Quis fazer o Frieza. Inspirado em uma rainha. E também os imperadores antigos. No qual os imperadores. Eram cordiais. Porém. Psicopatas. No qual faziam lutas. De gladiadores. De gente se matando. Por diversão. Então essa construção. E contrasto. Frieza. Nesse Dark Comic. Realmente. É muito bem feito. Onde o Frieza. Consegue mesclar. Perfeitamente. Um lado mais. Inofensivo. E até educado. Com o lado mais. Psicopata. Ságico dele. Tudo junto. É muito da hora. E a luta contra o Vegeta. Mostra isso. Muito bem. No qual. Espanca o Vegeta. E tortura. Porém. Falando algo bonitinho. Tipo assim. Espancando ele. Falando. Poxa. Eu confiei em você. Eu adotei você. Você me trai assim. Vegito. Poxa. Você me decepcionou. Eu confiei tanto em você. E fala. Tão calmamente. E tá espancando. Vegito. Enforcando. Camila com o lado dele. Tá ligado. É uma cena muito brutal. Com uma conversa. Mais. Mais normal. Tá ligado. Isso aqui é muito da hora. Então. Akira Toriyama. Se superou. A criar o Frieza. Porque criou um vilão. Muito único. E muito foda. Mas ok. Isso aqui foi um espaço. Para poder comentar. Sobre o Frieza em si. Agora vou comentar. Sobre o arco dele. E nesse arco. A tática de esconder o Goku. Volta novamente. Onde agora. O Goku está machucado. E tem que se recuperar. Para lutar contra o Frieza. Então. Até o Goku. Se recuperar. Vão ter que segurar as pontas. Ali. O Vegeta. Gohan. Quem chegou agora. Que foi. O Piccolo. E essa volta. Do Piccolo. Traz outra subtrama. Que tem a ver. Com os Namikuzedins. Onde o Piccolo. Conhece. O seu planeta natal. E vai fazer simulação. Com o Neo. E essa simulação. Que vai ter uma importância. Muito boa. Para a próxima saga. E aqui. Nós temos. O ápice da tensão. Porque meu parceiro. Quando vai começar a lutar. Ali o Piccolo. Vegeta. E Gohan. O Goku está se recuperando. Ainda para poder voltar. É uma tensão muito alta. Isso porque. No começo. O Vegeta consegue. Se igualar ao Frieza. E aí. Nós temos. Aquela esperança. Que vai conseguir vencer. Porém vem o Frieza. E revela. Que possui. Transformações. Aí ferrou. Aí vem o Frieza. E aciona a sua. Segunda forma. E por incrível. Que pareça. Não muda a sua cor. E nisso. O Frieza. Fica muito mais forte. Que o Verdito. E vai matá-lo. Porém que aparece ali. É o Piccolo. Mais forte com o Frieza. Aí volta a esperança. Só que então. Vem o Frieza. E fala. Eu tenho outra transformação. Se transforma de novo. E por incrível. Que pareça. Não muda a sua cor. E aí. Você pensa. Tá bom. Chega. Acabou. Não. Vem o Frieza. E revela a sua. Verdadeira forma. E por incrível. Que pareça. Não muda a sua cor. E quando o Frieza. Aciona a sua. Verdadeira forma. Meu parceiro. Ferrou. Ninguém ali. Tem a mínima chance. Dende foi morto. Vegeta torturado. Então quem chega ali. Finalmente. É o Goku. E assim. O Goku chega. No campo de batalha. Para a tão aguardada. Luta final. Contra. O Frieza. E aqui. Nós temos. O marcante. Imemorável. Discurso. Do Vegeta. Para o Goku. Valar Kakaroto. E Macho. Com suas mãos de Saiyajin. E esse momento. Onde o Goku. Cava uma cor. Para o Vegeta. E o enterra. É muito emblemático. Isso porque. Vegeta. Junta a Nappa. E Hadith. É o culpado. Isso tudo. E quem foi. Até a Terra. Matou os Guerreiros Z. Matou no Miku Z. Ele fez muita merda. Também. Só que. Mesmo assim. O Goku. Teve compaixão. Com ele. Tipo assim. Eu estou vendo aqui o vídeo. Eu estou gravando. Eu gravei cerca de 25 minutos. Eu vou te dar depois. Para tirar algumas partes. Deve cair para menos que isso. Porém. Se eu for analisar. A luta entre Goku e Frieza. Em detalhes. E aprofundar. Esse tempo vai dobrar com certeza. Vai ficar muito maior. E eu sei disso. Porque eu fiz um vídeo. Muito antigo no canal. Analisando. Essa luta. E deu cerca de 18 minutos de vídeo. Só essa luta. Então pensando nisso. A melhor coisa que eu posso fazer. É só resumir. Porque mano. Essa luta aqui. Ela é. Muito complexa. Ela tem muita coisa. É muito detalhe. Muito diálogo. Muita coisa para se perceber e falar. Então é uma luta realmente. Muito gigantesca e complexa. Não tem como levar em conta nesse vídeo aqui. Porque vai demorar muito tempo falar só dela. Mas enfim. Dito isso. Essa luta é. Simplesmente. Perfeita. Uma obra de arte. E essa luta tem de tudo. É uma construção muito boa. Do começo ao fim. E toda a coreografia de combate. Ela realmente é muito bem feita. E ela consegue te prender. Porque além de ter impacto físico. Também tem impacto emocional. Já que aqui. Nós temos a morte do Kuririn. E o despertado Goku com o seu Super Saiyajin. E o que falar dessa transformação. É simplesmente perfeita. E não é somente a aparência do Goku que muda. Mas também o seu jeito e personalidade. E a mudança do Goku é perceptível. Na forma de falar. Olhar e agir. E existe até uma brincadeira. Que fala que aqui não é o Goku. Mas sim o Kakaroto. Onde nessa transformação. Que fala mais alto. É o seu lado Saiyajin. E a forma que o Goku menospreza. E humilha o Frieza. É muito foda. E assim chegamos ao fim da batalha. Onde o Goku derrota o Frieza. E Namekusei explode. E chegando assim ao fim. Da saga Frieza. E agora vem meu veredito opinião. Sobre essa saga. E a minha opinião. É que essa saga. Ela é quase perfeita. Ela é uma saga. Genial. E essa saga. Traz várias tramas. Nós temos aqui. Bulma. Kuririn. Gohan. Para conseguir reunir os ferros dragão. Para reviver quem morreu na terra. E também tem a trama. Dos Namekuseidins. Envolvendo Dende. O Nil. Grande Patriarca. E o Piccolo. E também. Revelações importantes. Sobre a raça dos Saiyajins. Onde descobrimos. Quem exterminou a raça. Foi o próprio Frieza. Com medo lendário. Super Saiyajin. E também. Informações extras. Sobre o pai do Vegeta. Que é o Rei Vegeta. Seu Império. O pai do Goku. Que é o Bardock. Em caso. O Bardock Raiz. E também. Temos o Vegeta. Assumindo aqui. Entre aspas. O protagonismo. Inicial da saga. Lutando contra. O Kui. Dodoria. Zarbon. Contra o Gordo. Do Rikun. Isso porque. Enquanto o Goku. Estava fora. O Vegeta. Conseguiu conduzir muito bem. A saga. E sendo o Vegeta. Um grande acerto. Que o Akira fez. E as suas lutas. Diálogos. E participações. São memoráveis. Mais. Então. Vegeta. Um grande acerto. Também. Foi o Goku. O seu desenvolvimento. Na saga. Foi muito bem feito. Onde o Goku. Tem a sua transição. De renegar. No começo. Sem um Saijin. E falar que é um Terrak. Não é um Saijin. Até aceitar. Que realmente. É um Saijin. E que vai lutar. Contra a Frieza. Para poder vingar. A sua raça. E aceitar. O seu orgulho. Olha aí. Então. Toda a construção. De personagem. Do Goku. E vendita nessa saga. É espetacular. E também. Temos. O vilão principal. Que é o Frieza. E esse aqui. Dispensa comentários. Simplesmente. O maior vilão dos animes. Só isso. Então. Essa saga. Tem tudo o que você quer. Uma ótima história. Que oferece uma trama. Que tem. Muita tensão. Brutalidade. Alívio cômico. Desespero. Tristeza. E raiva. Então. Todo tipo de emoção. Você vai encontrar. Nessa saga. E também. As lutas. São espetaculares. Lutas. Muito bem coreografadas. Com ataques. Variações. São brutais. Muita coisa acontecendo. São lutas realmente fodas. E com a história. Sofrendo reviravoltas. O tempo todo. Vem o Frieza. Com primeira. Segunda. Terceira. Quarta. Forma. Vem o Piccolo. Se fudir com o Neo. Vem o Vegeta. Vem o Vegeta. Tá mais forte. Peste pro Frieza. Vem o Goku. Super Saiyajin. O Goku perde o corpo. Cara. É muita coisa acontecendo. Nessa saga. E tendo. Simplesmente. Um final épico. Uma super luta. entre Goku e Frieza. Essa luta aí. Como eu disse. Ela é. Perfeita. Então. Para mim. Essa é uma saga. Nove e meio. Ela perde meio ponto. Por alguns detalhes. Que eu vou citar agora. E quando eu estava assistindo. Essa saga do Frieza. Tem uma coisa. Que sempre. Incomodou. Que são. Os malditos. Filhas. E tipo assim. Não me leve a mal. Porque os filhas. A maioria. São realmente bons. Na saga Saiyajin. A maioria. É bom. Na saga Cell. A maioria. A maioria. São bons. Entretanto. A saga Frieza. A maioria. E são. Filhas. Do nível. Chichi. Querendo. Empanar Mecuzei. Bulma. Andando de moto. Na Mecuzei. Com dinossauro. Bulma. Em uma aventura. Debaixo d'água. Bulma. Trocando. De corpo. E os filhas. Dessa saga. Desse nível. Para baixo. Tipo. São filhas. Muito ruins. Mas. O real problema. Não é o filho. Ser ruim. O problema. É o momento. Que aparece. O filho. Isso aqui. É uma merda. O time. É muito ruim. Porque. Simplesmente. Tá rolando. Uma luta. Épica. Entre. Vedita. E. Com. E. Corta. Pra. Poder mostrar. Titi. Na terra. Do Panamekusei. Armada. Uma luta. Cortando o clima. Por que. Ou então. Uma luta. Frenética. Entre Goku e Frieza. Uma luta. E. No. Em. Não. 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 Para. Ou. O mangá também tem um ponto ruim, que no caso, ele não consegue ser tão empolgante quanto o anime. Por exemplo, a luta do Piccolo e Frieza no mangá, ela é muito ruim, muito fraquinha. No anime, ela é muito boa. Outra coisa, a transformação em Super Saiyan no mangá, ela é sem graça. É um grito e pronto. No anime, ela é muito mais detalhada, muito melhor. E quando você lê o mangá, a sensação unânime é essa. Hum, tá faltando alguma coisa. Foi muito rápido isso aqui. Então, o mangá, na verdade, é um resumão do anime. Com muita coisa faltando. Mas enfim, acaba que é bom também, porém, perde ponto por causa disso. E se caso você queira tirar suas próprias conclusões, Aqui no canal tem um vídeo comparando anime e mangá saga Frieza completo. Então depois, dê uma olhada para você ver as diferenças entre ambas as versões. Mas enfim, essa aqui foi a minha análise da saga Frieza de Dragon Ball Z. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho